Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos. O meu nome é Sara e hoje vamos falar mais uma vez em saúde e como escolher o nosso seguro. Venham connosco! Neste caso, existem duas possibilidades distintas, em que, no caso dos expatriados, pode ser que a empresa que os contratos já tenham seguro de saúde e não têm de escolher nada, o que é mais simples. Ou a empresa não dá seguro de saúde e temos que ser nós a escolher. Também há complicações no facto de sermos mulheres ou homens, porque, no caso da mulher, se pretender, por exemplo, engravidar o seguro de saúde, é ligeiramente mais caro e temos que escolher a opção maternidade. Então, temos que verificar muito bem quais são as empresas seguradoras que permitem ter essas opções, que permitem eliminar essas opções e por aí fora. Mas vamos começar do início. Quando nós temos de ver qual é o melhor seguro de saúde para a nossa família, temos que ver várias questões, nomeadamente as clínicas nas quais o seguro de saúde tem parceria, porque pode ser que uma ou outra clínica possa não ter aquele seguro de saúde. Apesar de ter o reembolso, torna-se mais complicado, por exemplo, ter os valores, porque, quando se vai a uma clínica, em caso de emergência, podem surgir várias opções e, então, é mais complexo, posteriormente, o reembolso. Portanto, temos que ver o leque de clínicas onde o seguro de saúde poderá atuar para poder escolher qual é a melhor opção para nós. Depois, também temos a questão dos filhos e do núcleo familiar, em que pode existir opções de seguros que tenham desconto para grandes famílias, pequenas famílias, mais elementos, menos elementos. Portanto, aqui os seguros de saúde que eu estou a falar não são corporativos, em que as empresas têm outro tipo de benefícios quando, vá, é aquele seguro em grupo. E, quando nós escolhemos individualmente, torna-se um bocadinho mais caro, mas é a opção para que nós estejamos salvaguardados em caso de alguma eventualidade. Já falei sobre a opção da maternidade, que é uma opção extra nos seguros de saúde, em que reduz significativamente quando nós, vá, fechamos a loja, entre aspas, e não queremos ter mais filhos, caso seja uma opção em aberto. É muito, muito importante termos organizado se queremos ou não ter mais filhos, ou se estamos nessa fase de ter filhos. Porquê? Porque os seguros têm um período de carência em que, por exemplo, se eu assinar o seguro de saúde, que inclua gravidez, eu tenho um período de espera de, não sei se é 3, 6 ou, não sei quantos meses são, em que não está incluído o parto. Então, se assinarmos agora com o seguro de saúde e engravidarmos agora, pode ser que exista inclusivamente períodos de carência de 12 meses, e então o dinheiro que se investiu no seguro de saúde não compensa para esta gravidez porque estávamos no período de carência e não estava considerado para agora. Portanto, é uma questão muito importante a ter em conta quando se faz o seguro de saúde e organizar a nossa vida. Eu sei que, às vezes, acontece que os nossos filhinhos vêm assim quando lhes apetece, mas é muito bom organizarem-se para que não aconteçam surpresas e contratem o seguro de saúde, que depois não cobre o parto porque estão no período de carência. Depois, existe também outro elemento muito importante, caso sejam os patriados, que é o repatriamento. Em casos de situações mais graves de saúde, poderem ter a possibilidade de ir ou para Portugal ou para a África do Sul, caso seja assim uma situação dramática em que precisem de sair do país. Então, são alguns elementos que é necessário ter em conta quando escolhemos o seguro de saúde. Depois, como acontece em muitos casos, também temos que ver a questão da idade. Por exemplo, para os nossos pais há seguros de saúde que também já não cobre. Portanto, temos que ver a idade dos filhos, ver a questão da maternidade, ver a questão de repatriamento. Existem também opções que não estão asseguradas ou que têm um custo extra ou que não estão incluídas no seguro, que é normalmente, por exemplo, tratamentos dentários. Temos que ver muito bem as chamadas letras pequeninas para ver o que é que o seguro cobre e o que é que não cobre. E os períodos de carência que são muito importantes para sabermos se o investimento que estamos a fazer vale a pena em caso de emergência. E pronto, no fundo é isto. Se tiverem mais questões, deixem nos comentários. Até ao próximo vídeo. Tchau!